Bom, e no Fórum Jurídico de Lisboa, o presidente do Banco Central comemorou que o pior momento da inflação passou, mas disse ainda não saber o efeito das medidas do governo, falou que o país vai conseguir frear a inflação, pois a maior parte do trabalho foi feita, que a inflação brasileira está na média dos últimos 20 anos ante países desenvolvidos e que é preciso, muito importante, fazer um trabalho de ancoragem das expectativas. Além disso, lembrou que o desemprego está abaixo do registrado antes da pandemia e que o Brasil tem gerado mais empregos, embora com renda menor. Primeiro, eu queria aproveitar que o nosso convidado está aqui, que repercutisse um pouquinho em relação a essa fala do presidente do Banco Central, dizendo que a inflação já foi no seu pior momento. Como é que os investidores podem enxergar essa fala do Campos Neto? De fato, a expectativa para o curto prazo de que a gente esteja de fato no final do ciclo de alta da Selic, o que coincide bem com o final da alta da inflação, quem olhou a ultimata do Copom. Se a gente olhar no horizonte de dois anos, a gente vai ter inflação de 2,7%, segundo o Banco Central. Há quem acredite, vamos tentar, se a gente olhar há dois anos atrás quais eram as projeções que a gente tinha para 2022, também não era nada próximo do que a gente tem hoje, mas vale a gente lembrar que, ao que tudo indica, a gente está próximo de um ponto de inflexão, a gente está próximo de um ponto de melhora e, como você bem falou, Isa, é de fato algo mundial, global, toda essa preocupação, tanto com energia, quanto com alimentos, qualquer coisa. Não é um problema que o Brasil está sozinho. Muitas vezes, em muitos ciclos de alta, o Brasil passou sozinho por essa questão de inflação. Então, agora a gente está navegando junto, de mãos dadas, com o mundo, ninguém solta a mão de ninguém, nesse caso aí, com a inflação. Então, de fato, é um problema bem orquestrado, globalmente, só que, por outro lado, apesar do fator positivo de não ser um problema só nosso, que a gente consiga buscar a solução ali em conjunto, por outro lado, o Banco Central acaba não tendo braço nem influência suficiente para, por exemplo, baixar o preço do barril de petróleo. Por mais que você tenha incentivos ali de corte CMS, auxílio para caminhoneiro, você não consegue influenciar a inflação de oferta, que a gente chama ali, que, de fato, a gente precisa de um Banco Central americano, europeu, que tem um poder maior para frear esse tipo de demanda. Então, o Banco Central, por mais que ele seja incisivo, tempestivo no seu ciclo de alta aqui, ele acaba ficando também à mercê um pouco de faturas que não estão sob o nosso controle aqui no Brasil. Mas, ao que tudo indica, em resumo, a gente está próximo do ponto de virada, caso nada mais sair do controle e tudo caminha ali para o que está projetado.